Vem a arba e sorrir Vem para a serra do Pilar Vem um velho casarinho Vecas Ben e a Thelma Vem te vê ao vir da ponte Escascaras de San Juanita Perigidas sob o monte No meio da inclina Por zuelas e calçadas Da ribeira até a fós Por pedras sujas e castas E lambiões tristes e só E esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Nos oculta o mistério É que somos bela e sombria Verde assim abandonado Nessa timbre cardacento Nesse inteiro jeito fechado De quem morre Eu não sei que é bem tido É sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Vou ver-te Nessa altivez De minha preferida Nessa Abreu Abreu Amém. Amém. Nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de queimói um sentimento, e assim para a primeira vez. Em cada regresso a casa, reverte nessa altive vez, bem melhor referido. Amém. 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 Amém.